Passei por tudo, cara, passei por todas as experiências boas, assim, e realmente se eu na minha trajetória causei alguma impressão de que fiquei importante, foi realmente pelo fato, eu sempre digo, foi pelo fato da demanda ser muito grande, de às vezes você chegar num ponto de você realmente não poder atender uma pessoa, aquele vizinho amigo que te adora, que gostava de você e que num certo momento ficou reticente, dizendo assim, pô, o cara fez sucesso, mas não era não, era tipo chegar em casa, dormir, pegar a mala no outro dia, viajar de novo, voltar, eu tinha até uma brincadeira com o Chico, que eu combinava com ele, que era o seguinte, como a gente tinha uma parceria, a gente tinha uma parceria de negócio. Ele era sócio do teu filho? É, ele era do show da Lagoa, que era Tom Cavalcante, a Cana e Brava foi o show que ele dirigiu, ele tinha um percentual. Então, como eu tinha essa liberdade com ele, me tornei um filho querido dele, eu podia chegar atrasado na escolinha. Ah, tá. Então, tava todo mundo no teatro frente já esperando a gravação, aí eu combinava com ele, né? Porra, falar isso na frente de Cana e Brava era foda. É. Aí eu chegava de João Cana Brava, eu digo assim, Chico! Aí ele diz assim, oi Tom! Eu digo, pode começar! Eu arrumei tanta inimizade! Porra! Galera, não levava muito pra brincadeira, não! Nossa, até explicar isso aí, meu irmão! Putz! Ele que tinha que explicar, não, galera! Tá combinado! Combinado, cara! Pode começar! A gente pode começar essa porra, meu Deus do céu! E eu aprendi muito com esse ser humano, eu pude beber da melhor fonte de coisas que ele, literalmente, muito generosamente passava pra mim. O que ele te falou sobre fama, sobre sucesso? Porque ele viu que era um garoto que ele meio que ajudou, né? E colocou no principal programa e, de repente, era o maior sucesso do Brasil. E ele te chegou a preparar pra isso? Ele falou sobre isso contigo? Bastante, bastante, bastante. Ele faz um último e-mail dele, pra mim, exatamente falando sobre a minha disciplina. É mesmo? É, porque ele fala... Fala um último e-mail? Antes de ele morrer. Ah, tá! Há 11 anos atrás, né? Até tô pedindo pro Bruno, pro André, ver se localiza esse meu, porque eu não consigo encontrar nos meus dados lá, no meu HD. E ele fala coisas muito lindas pra mim, muito bonitas, importantes. E fala isso, meu filho, você... A gente aprende a cada dia com os novos e há essa troca, enfim, essa permuta de conhecimento. E com você eu aprendi sobre disciplina. Porque em determinado momento da minha vida, eu ganhei muito dinheiro, mas eu era um cara que eu apostava em corrida de cavalo. E ele tinha muitos cavalos, realmente, às vezes... Perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro, né? Imagina o quanto ele ganhou, né? E aí, cara... Não, o Chico chegou a ser o artista mais rico do país, ao lado de Silvio Santos, em determinado momento. Chico era o cara que fazia comercial do refrigerante A, da chinela B, de tudo. Putz, é mesmo, cara. De Coca-Cola era ele, né? De detergente não sei de quê. Se não era o maior salário da Globo, era um dos maiores, né? Exatamente, obrigado. Exatamente. Ele ganhava muito dinheiro. E a mão e o bolso era pra estar ajudando sempre. Ele me ajudou. Eu tenho um cheque dele, na época, de um milhão de cruzeiros. Mas por quê? Porque ele teve pena de mim e eu, morando na kitnet, ele pegou um dia, me chamou e disse assim, pega, eu tirei a Xerox do cheque. O dinheiro eu gastei, né? Claro, é óbvio. Mas o Xerox tá guardado nos meus alfarrados. Você tem isso, cara? Ele passa um cheque de um milhão de cruzeiros novos, uma coisa assim. É, vai saber que moeda que era da época, né? E era um dinheiro bom. Era como se fosse, assim, uns 15 mil, uma coisa assim. Não sei o paralelo. Pô, que legal, cara. E ele toda a vida foi muito generoso. E ele toda a vida foi muito generoso.